Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, quantos mols estão presentes em 100 gramas de gás carbônico, que é o CO2. Bom, para fazer o cálculo do número de mols, você pode utilizar a regra de 3 ou pode fazer pela fórmula do número de mols. Pela fórmula, o número de mols vai ser igual à massa dividida pela massa molar. Então, eu vou colocar aqui na frente uma breve legenda para a gente, o N para a gente vai ver se o nosso número de mols. Então, temos o número de mol, esse M minúsculo, ele é a massa e esse M maiúsculo que a gente tem aqui embaixo, ele é a nossa massa molar. A massa molar é a massa que a gente tem a cada 1 mol da nossa molécula, tá? Então, a massa molar aqui, ela é medida na unidade de grama por mol, essa unidade de medida, a massa em gramas, né? Ela é medida expressa em gramas e número de mols, que na verdade se chama quantidade de matéria, é medido na unidade de mol. Bom, então tá aqui uma legenda para a nossa fórmula e como que a gente vai fazer o cálculo se eu só tenho um valor, né? Só tenho 100 gramas aqui. Esse 100 gramas seria a massa. Bom, os outros valores, né, que seria da massa molar, a gente encontra a partir dessa molécula, CO2. Então, você tem que ir até uma tabela periódica. Na verdade, no caso do carbono e do oxigênio, como eles são muito utilizados no estudo da química, a maioria dos alunos acabam decorando suas massas atômicas, tá? Vou colocar aqui que a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar do CO2. A massa molar do CO2 vai ser o seguinte, eu tenho o elemento carbono e o elemento oxigênio dentro dessa molécula. O carbono, ele tem número atômico igual a 12, já o oxigênio, seu número atômico é 16. Como eu tenho 2 oxigênios, eu multiplico a massa dele por 2. 16 vezes 2 é igual a 32. No caso do carbono, observe que não tem nada na frente da letra C, não tem nada na frente do carbono. Então, você tem um átomo de carbono aparecendo aqui. Sempre que não tiver nada, você vai falar que ele aparece uma única vez, o seu elemento químico, tá? 12 multiplicado por 1 é igual a 12. Agora, a gente vai fazer a soma dessas massas. 12 mais 32 vai ser igual a 44 gramas por mol. Esse valor que foi calculado é a massa molar, é esse emisão que a gente tem do CO2. Agora, pra gente calcular o número de mols, vou colocar aqui pela fórmula, tá? Número de mols, você vai colocar que o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. A massa que a gente tem são aqueles 100 gramas que tem aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, você tem número de mols igual a 100 gramas, dividido por 44 gramas por mol. E vamos a essa divisão. O grama vai cortar com grama e você vai ter 100 dividido por 44. 44 multiplicado por 2 vai dar 88. Aqui vamos a uma subtração. Você vai colocar aqui 9, né? Que vai ficar 10. 10 menos 8 é igual a 2. 9 menos 8 é igual a 1. Dá 120, dá 12, né? 12 é menor que 44. Você vai adicionar um zero aqui pra ficar maior do que o seu divisor. Vai dar 120. E pra compensar a adição desse zero, você coloca uma vírgula no quociente. Agora, você vai pegar 44 multiplicado por 3. É passaria, né? Dá 132. Então, vai ter que ser por 2 de novo. Ó, por 2, 88 mais uma vez. Aí, vamos a mais uma subtração. Aqui vai ser 10 menos 8, que dá 2. Aqui, 11 menos 8 vai dar 3. Então, dá 32. 32, se eu adicionar um zero aqui, dá 320. 44 multiplicado por 5 é 220. 44 multiplicado por 6, 264. Eu acho que vai ser lá por 8, por 7. Vamos tentar aqui, ó. 44 multiplicado por 8, primeiro. 8 multiplicado por 4 é 32. 8 multiplicado por 4 é 32. Mais o 3 aqui, vai dar 35. Então, vai passar. É, vai ser por 7. Vamos fazer aqui no cantinho novamente, ó. 44 por 7. 7 multiplicado por 4 vai ser igual a 28. Sobe 2 e desce 8. 7 vezes 4 é 28. Mais 2 aqui, vai dar 30. Então, vai dar 308. Então, 2,27. Eu acho que é um resultado já válido pra gente deixar aqui. Poderíamos continuar a nossa continha. Mas aqui, ó, 2,27 vai ser o número de mols que a gente vai ter. De 100 dividido por 44. Beleza? É aproximadamente esse valor. E aí, número de mols vai ser igual a 2,27 mol de CO2. Que é a molécula que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, nós terminamos aqui a resolução deste exercício de química fazendo o cálculo do número de mols que a gente tem de dióxido de carbono. E eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Espero que tenha gostado desta videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Então, eu desejo bons estudos pra vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.